Bruno, todo vestibular é concorrido? Não, nem todo vestibular é concorrido. E aí, para falar sobre isso, eu preciso te falar de duas coisas. Existe uma diferença entre exame e concurso. Um vestibular concorrido sempre é um concurso. Qual é a diferença entre exame e concurso? Não estou falando de concurso público, estou falando de concurso de uma maneira geral. Exame versus concurso. O que é um exame? É tipo o exame da carteira de habilitação, carta de habilitação, para você poder dirigir um carro. Você tem uma prova teórica que se você tira acima de 70%, você passa. Tem alguém que não passa? Tem. Só quem faz menos de 70%. O exame, normalmente, tem uma nota mínima. Bruno, é tipo a prova que eu faço na escola? É, é tipo a prova que você faz na escola. Se você fizer todas as suas provas e tirar mais de 6,5, mais de 6 ou mais de 7, aí depende da escola, tirar acima da média, você passa. Não tem esse problema de quem passa e quem não passa. Não tem uma pessoa que se esforçou e tirou uma nota muito boa que não vai passar. Não, não é isso. É só você atingir um valor mínimo, um patamar mínimo. Então, tem uma nota mínima. O que mais que tem de característica no exame? É uma avaliação de conteúdo. Quer saber se você tem um determinado nível de conhecimento de conteúdo. Você pode ter um nível muito próximo do mínimo. Você pode ter um nível máximo. Se você acerta a prova toda, você passa. Se você acerta 70% da prova, você passa. Dependendo do lugar, se você acerta 60% da prova, você passa. Então, essa é a principal característica do exame. O exame, ele depende de você. Como assim, Bruno? Não é tudo que depende de mim, não? Não, não é tudo que depende só de você, não. Por exemplo, lá na prova de habilitação, na prova que você faz na escola, se você estudar, aprender o conteúdo, treinar, você vai passar. Independente do desempenho dos seus colegas. Na verdade, no exame, nem tem esse contexto de concorrência. Ah, Bruno, o Enem, então, é um exame, porque ele chama Exame Nacional do Ensino Médio. Não, ele só chama o exame, mas ele não é um exame. O Enem não é um exame, ele só tem nome de exame, mas ele não é um exame. Ele não tem nota mínima, acho que é 400, mas, tipo assim, não conta. Ele avalia conteúdo? Avalia. E ele depende só de você? Depende, mas também depende da concorrência. Então, no caso do concurso, o concurso, ele não tem nota mínima, ele tem um ranking. Como assim, Bruno, um ranking? É, oi, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quantas vagas tem? 120 vagas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. 120, está dentro. 121, está fora, espera alguém sair. Entendeu? O concurso, ele tem essa concorrência. O concurso é uma avaliação de inteligência. Como assim, Bruno? Uma avaliação de inteligência. Significa que se eu não for inteligente, eu não vou passar no concurso? Não, não vai. Não, Bruno, mas peraí, eu sei a matéria toda. O que mais que falta? Falta você saber fazer a prova, você tem que conseguir ficar na frente dos outros. Por exemplo, a prova do ITA. A prova do ITA tem 70 questões na primeira fase. E você tem que acertar um número mínimo ali de cada questão. É 15 de matemática, 15 de física, 15 de química, 15 de português e 10 de inglês. Mais ou menos assim. Não basta você simplesmente saber a matéria toda. Você tem que saber a matéria e tem que saber resolver aquelas questões que vão cair ali na prova. Se fosse diferente, o pessoal que faz física na faculdade, na Universidade Federal, chegaria e acertaria a prova de física do ITA toda. Mas não acontece, porque a pessoa não está treinada para a prova. E o que eu estou chamando de inteligência? Inteligência, eu queria que você pensasse comigo o seguinte, inteligência não é uma característica que você nasce com ela, tipo a cor dos seus olhos. Inteligência não é uma característica parada no tempo. Inteligência é uma característica dinâmica. Você pode ficar mais ou menos inteligente com o tempo. E é circunstancial também, porque para algumas coisas você pode ser inteligente, mas para outras não. E pode ser que tenha pessoas que são inteligentes, mais inteligentes que você, em áreas que você não tem inteligência. O que isso significa? Significa que você pode desenvolver a sua inteligência. Você pode ficar mais inteligente. Como assim? Deixa eu te contar o meu caso. Por exemplo, quando eu fiz o vestibular do FMG, eu não passei. Significa que eu era mais inteligente, ou era menos inteligente do que as pessoas que passaram? Bom, pelo menos do que as pessoas que passaram no meu curso, eu era menos inteligente, porque eles tiveram mais inteligência do que eu para passar. Inteligência é uma série de fatores, assim, e depende do contexto. Então, se você quer passar no vestibular, a inteligência necessária para passar no vestibular é saber o conteúdo, é saber como que resolve a prova, é ter conhecimento da prova, é ter uma inteligência capaz de segurar um momento de nervosismo. inteligência tem muito mais a ver com o preparo, com o treinamento, do que com o dom que a gente recebe, entendeu? Então, isso significa que hoje você pode não ser uma pessoa inteligente numa determinada área, mas você pode desenvolver essa inteligência.